Em jogo de atraso, a equipa do Marítimo veio a ponta delegada defender o 5º lugar do campeonato frente ao Santa Clara, que continua o último. Os madeirenses suportaram o ímpeto inicial dos encarnados, que podiam ter marcado primeiro por Paulo Moreira e depois por Carlos Guimarães. Mas à terceira foi de vez, Luís Banrezes, frente a Pedro Brasão, não falhou e colocou Santa Clara em vantagem, aos 7 minutos. O Marítimo reagiu ao golo, criou uma situação de apuro junto à baliza de Ruben Muniz e depois marcou, por João Martins, após uma troca de bola na área dos encarnados. Encarnados que ficaram sem reação e viram o adversário chegar ao 2º golo um minuto depois, através do mesmo jogador, que aproveitou a passividade da defensiva do Santa Clara. Os encarnados desorganizaram-se na sua retaguarda, aproveitaram os madeirenses para fazer o 3º golo. Com a maior das facilidades, João Martins fazia o 3º golo da sua conta pessoal e o 3º da sua equipa. Sem jogadores no banco para rodar, o Santa Clara sentia dificuldades para acompanhar o ritmo do jogo do Marítimo. E sem surpresa, chegou ao 4º golo, através de Pedro Farto, a concluir uma boa jogada de ataque. Antes do intervalo, Paulo Moreira perdeu uma soberana oportunidade de reduzir a desvantagem, ao falhar a marcação de uma grande penalidade. Mérito para o guarda-redes da equipa madeirense, que voltou a negar o golo, no remato de recarga do capitão encarnado. À saída das equipas de 3º intervalo, o resultado era demasiado pesado para os encarnados. O Santa Clara reentrou bem na partida, criou duas boas oportunidades para reduzir o marcador e conseguiu, através deste remato longe, de Carlos Guimarães. Carlos Guimarães, que de livre indireto voltava a marcar e colocava o marcador na diferença mínima. O Santa Clara acreditou que poderia dar a volta ao resultado, só que, de outro lado, estava um adversário, também apostado em ganhar. André Barbosa, à boca das redes, voltou a marcar. Em minutos seguintes, João Martins apontava o 6º golo dos madeirenses, e o 4º, na sua conta pessoal. Os encarnados sentiram que já pouco havia para fazer, e a dois minutos de fim, viram os madeirenses colocar um ponto final no resultado, ao apontarem o 7º golo, e o Carlos de Saraiva. No jogo que teve um vencedor incontestado, a dupla de árbitos, Joaquim Ponto e Jerónimo Moura, do Porto, esteve bem.